Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro num mistério Em meio a um mar confiarei E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu Tua graça cobre meus temores Tua forte mão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao Teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em Ti descansarei Pois eu sou Teu E Tu és meu E a mim pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminho E a mim Por onde quer que chames Leva-me mais fundo Do que tudo Do que já estive Do que já estive E minha fé será mais firme Senhor Senhor em Tua presença E a mim Senhor em Tua presença E a mim pra que em tudo em Ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chames Leva-me mais fundo Leva-me mais fundo Do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em Tua presença Senhor em Tua presença Senhor em Tua presença